Bom dia pessoal, hoje eu estou aqui com umas flores lindas, lindas, lindas para vocês, para mostrar um pouquinho das flores de hoje. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente, eu estou para morrer de babá nessa Luc Vietnã, gente do céu, olha aqui ó. Ai, mas quase não dá para ver. Luc Vietnã, ela é maravilhosa, olha o quanto é florífera. E esses risquinhos maravilhosos, gente do céu, e o engraçado é que ela é a Luc Vietnã. E olha quem está aqui, a dona Miss Vietnã. Vocês estão vendo que maravilha que é a Luc Vietnã? Ainda estou confundindo os nomes aqui, mas é isso gente, eu vim mostrar para vocês, essa é a lindíssima Luc Vietnã, maravilhosa. Não é a peçanha, gente, algumas pessoas estão achando que é a peçanha. A peçanha, ela tem as pétalas enormes, é uma flor gigante, rasgada. E a Luc Vietnã, gente, não é. Ela é linda, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Olha que coisa, que detalhe, as pétalas bem lindas, pontudas, maravilhosas. Olha só que coisa mais linda, olha essa. Essa aqui, olha os riscos maravilhosos que saiu essa Luc Vietnã. Pessoal, eu esperei quase um ano para me adquirir uma planta dessa, aí esperei outro tempão para florir. E é isso, ela é muito linda. É o lançamento de alguns produtores do Brasil que vão lançar ela ainda, a Luc Vietnã. Ela é maravilhosa, gente. Eu quero ir até tirar uma foto para me deixar no perfil. Que coisa mais linda, que eu tenho uma, mas não está tão linda igual essa. Essa foto aqui, gente, eu estou babando. E olha a quantidade de flores, e olha que eu levei ela para um lado, para o outro, para poder florir. É muito linda, linda mesmo. Olha só, eu estou babando. E o caldex dela durinho, bonito, assim, enxerto de dois galhos. Ela é muito linda, essa Luc Vietnã, pessoal. É, logo, logo vai ter muita gente vendendo dela por aí. Por enquanto, ela é um lançamento, né, de algumas, de alguns viveiros, de alguns produtores, né. E lembrando, gente, eu não sou produtora. Não tenho capacidade de atender todos vocês, que são muitas pessoas devido ao canal do YouTube. Então, eu só faço por encomenda, tem todo um jeitinho, a forma de encomendar, tudo direitinho, gente. De vez em quando, eu solto o link do meu grupo, mas é de vez em quando, porque senão eu não consigo. É o dia todo de mensagens, enxendo o meu PV de mensagens, tá, pessoal, que eu trabalho fora. E é isso. Ai, que maravilha. Eu estou aqui babando essa Luc Vietnã, a vontade de tirar uma foto. Linda, linda, linda. E olha aqui quem está abrindo também, essa daqui, a King of King. Ela está abrindo. Pensa em uma flor gigante. Olha aqui, ó. Enche a mão. Ela é muito linda. A dona Cirlei ganhou uma no sorteio lá do grupo, né, dona Cirlei? Está aqui guardadinha a sua, mas a sua não é essa, não. A sua é de dois galinhos, a sua King of King. E olha aí, gente. É muito florífera. A Luc Vietnã é muito florífera, igual a Miss Vietnã. E a Miss Vietnã, gente, é uma cor que a gente não consegue explicar. É uma flor, como se fala, é igual aquelas carinhas, né, de Emonge. É uma flor regaçada, de sorriso. Olha, a gente olha para ela, parece que ela está sorrindo para a gente. Ela é muito linda. Ela fica em pezinha. É maravilhosa essa Luc Vietnã. Eu sou apaixonada. Agora eu estou babando, gente. É nessa. A flor dela deve estar para cair. Olha aqui, que coisa mais linda que é essa. Ai, eu esqueci o... E a Alet, eu não sei falar esse trem não, mas é isso aí. E a Alet, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vocês vão conseguir ler. Olha aí, ó. Hoje o celular está colaborando comigo, né? Essa daqui, a Alet, ela é muito linda. Olha que pétalas maravilhosas. Olha o tamanho dessa flor, gente, na mão. Vocês estão vendo o tamanho dessa flor na mão? É enorme. Por isso que ela fica assim, meia caidinha. Mesmo assim, ainda ela é oponente, né? Fica assim, com essas pontinhas para cima. E a cor, deixa eu ver. Ó, vou bem devagarzinho. Olha que coisa maravilhosa que é essa aí, Alet. Gente do céu, ela é maravilhosa. Como se fala, é maravilinda ela. É muito linda. Linda, linda, linda. E olha aqui, ó. Essa daqui é a que a Romilda comprou, né? E está aqui em casa. Aí aqui o enxerto da... Acho que é isso. Eu acho, é... É a berinjela. Aqui é a... A mesma aqui, que é triple wish. Que essa daqui é a triple wish perfumada, gente. A florzinha está pequena porque é a primeira floração. Mas ela tem uma flor enorme, linda, perfumada. Tudo de bom. Agora eu estou babando é nessa, gente. É a Mambie. A Mambie hoje está um arraso. Está um arraso essa Mambie. Gente, olha aqui que coisinha mais linda esse enxerto, né? E tem mais flores por ali, ó. Mais botões vindo. É uma maravilha. Essa daqui, gente, é a Mambie. Ela é maravilhosa de linda. Essa é a Mambie lindíssima. Ai, gente, eu estou babando nessas flores aqui. Agora deixa eu mostrar aqui a caleidoscópio. Oh, nome enrolado. Aí está batendo sol. Olha que coisa mais linda que é essa caleidoscópio. Gente, ela dá as pétalazinhas manchadas. É a coisa mais linda essa caleidoscópio, né? Estão tendo algumas encomendas dela. Porque ela é muito linda. Cada uma tem sua beleza. Vocês estão vendo? São cores parecidas com a Mambie. Eu estou encantada, gente. A Mambie é tripla. Linda, 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 linda. A Black Shodo é linda. Mas a Mambie, gente do céu, é de babar. Caleidoscópio. Cada uma tem a sua beleza, né, pessoal? Olha que coisa mais linda. Eu estou babando. Teve a menina que ganhou, né? Da rifa passada, ganhou essa daqui. Soelde. Acho que é a Soelde. Um nome assim. Olha que coisa mais linda que é. Pois é, gente. Mas eu vim aqui mostrar. Foi as duas. Essa daqui é a Miss Vietnã. E a minha do meu quintal. A Look Vietnã. Que é a mistura de look, né? Do look pink. E é o Vietnã da Miss Vietnã. Aí ficou Look Vietnã. É muito linda. Não é minha. O ID não é meu. É de algum produtor que eu não sei, né? Só adquirir. Eu não sei de quem é o ID. Que às vezes as pessoas... Ah, você está colocando nome nas plantas. Eu não estou. Já vem com o nomezinho, gente. Por isso que vem o ID aqui, ó. O ID da planta, ó. A gente já compra e já vem com o ID. Olha que coisa mais linda. É que nem a berinjela. O povo... Ah, mas a berinjela tem outro. Não. A berinjela é o ID dela e pronto. Acabou. Veio daquele jeito. E a berinjela é de algum produtor, né? Aqui do Brasil. Claro, né? Com o nome berinjela tinha que ser daqui. É muito linda, gente. Essa look Vietnã. É como se fala... É maravilinda. É maravilinda. Chega até em rola de tão linda que é. E essa daqui... Vamos lá. Essa quem é, gente? Essa escura. Essa linda aqui... Quem sabe... Eu estou procurando na mente. É a Cindy. Lembrei. Essa daqui é a Cindy, gente. Ela é bem negra. Estou tentando, ó. Ela é bem negra. Vocês estão vendo? Que coisa mais linda, 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 linda. E olha aqui, gente. As minhas bacias de galhos. Eu vou só colocando aqui, ó. Muito, 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 muito aqui, ó. Vou enfiando. E é assim que eu vou fazendo a bacia de galhos. É muito linda. E aqui, a Cindy maravilhosa. Então, era isso, gente, que eu queria mostrar. Estão aqui fugindo do sol. Também levo para dentro de casa, para a área. Para poder durar mais tempo e para poder mostrar para vocês. Deixa eu mostrar bem aqui. Olha, essa daqui, ó. É das minhas sementes. Ela é muito linda. Ela ainda está abrindo. Começou a abrir hoje. Ah, deixa eu abrir ali e ver. Lembrei, gente. Olha aqui. E não conseguiu abrir. Mas já deu para ver que ela é linda, né? É aqui também das minhas sementes, ó. Para ver, né? Sai o vermelho. Sai de todo jeito, gente. Sai simples. Eu sempre estou mostrando para vocês. Deixa eu mostrar bem aqui que vocês são apaixonados na minha T15. Olha como que está a T15. Ela não para. Olha só que coisa. É uma floração atrás da outra, ó. Já está vindo aqui, ó. Botões de novo. Ó, botões de novo. Gente, ó. Botões. Não para. Olha como que é linda essa T15, gente. Eu gosto da... Da bridal. Mas eu sou apaixonada na T15. Porque a flor é praticamente... É muito parecida com a bridal. Muito parecida. Só que é maior, né? E é mais assim, bagunçadinha a T15. E é florífera demais, gente. Olha essa daqui. Está precisando de uma poda. Olha que coisa. Está no sol aqui. A outra ali. Deixa eu ver. Olha aqui. Está desbotando. Ai, ela está aqui... Deu uma mexidinha nela. Olha aqui. Que coisa mais linda. T15 também. Então, era isso, gente. Olha como que está a cristata, ó. A minha cristata. A rabo de sereia. Coisa mais linda. Mais linda mesmo. Deixa eu vir aqui, ó. A minha D é algodão doce. Linda, linda, linda. Eu coloquei o D, gente. Para poder identificar que é minha, né? Que é minha. Essa é minha mesmo. Olha que coisa mais linda. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Um pouquinho das minhas flores fugindo do sol. Para ficar aqui e aproveitar mais tempo. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Um grande abraço.